Para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 14.555 só alterou competência para julgamento de estelionato em casos específicos. O colegiado por unanimidade entendeu que no crime de estelionato, não havendo as hipóteses descritas no Código de Processo Penal, a competência para julgamento deve ser fixada no local onde o agente obteve, mediante fraude, em benefício próprio ou de terceiros, os serviços custeados pela vítima. A decisão veio após o colegiado analisar conflito de competência instaurado nos autos de inquérito destinado a apurar estelionato contra uma empresa do ramo de turismo. Segundo as investigações, um ex-funcionário teria simulado contratos de parceria com outras empresas para a compra de passagens aéreas e para a reserva de veículos e hotéis. Acontece que a empresa de turismo fica em Brasília, mas o ex-funcionário trabalhava na filial de São Paulo, onde os golpes teriam sido praticados com a ajuda de outros dois réus, também residentes em municípios paulistas. O juízo paulista, acolhendo o parecer do Ministério Público de São Paulo, determinou a remessa do feito para o Distrito Federal, cujo juízo suscitou o conflito, sob o argumento de que a competência deve ser determinada pelo lugar em que se consumou a infração. Relator do processo no STJ, o ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que a controvérsia levantada pelos juízos envolvidos no conflito de competência deixou de existir após a edição da Lei nº 14.155, de 2021, pois ficou definido a quem cabe julgar o estelionato nas situações específicas descritas pelo legislador, as quais não ocorreram no caso em discussão. De acordo com o ministro, a terceira sessão do STJ decidiu recentemente que nas situações não contempladas pela nova lei, deve prevalecer a competência do juízo do local do eventual dano. Legenda Adriana Zanotto